Os deuses de Olympus me abandonaram. Agora não há mais esperança. Então Kratos se jogou da montanha mais alta de toda Grécia. Depois de 10 anos de sofrimento, 10 anos de pesadelos intermináveis, finalmente chegaria no fim. A morte seria a fuga do pesadelo. Só que nem sempre foi desse jeito. Kratos tinha sido campeão dos deuses. Foul, beasts! Eu te envio de volta para a profundidade de Hades!